O Céu de Verão O Céu de Verão Vamos deixar esta visualização em que vemos aqui a direção do oeste e do noroeste. E vemos que o Sol está ali mais ou menos naquela direção, bem próximo do noroeste. Ora, eu queria-vos mostrar isto para poderem comparar com o resto dos dias. É que normalmente nós dizemos que o dia do solstício é o dia mais longo do ano. E isso acontece porque é dos dias em que o Sol passa mais tempo acima do horizonte. Se pensarem que o Sol descreve um arco desde o nascente até o puente, quanto mais próximo de norte esse arco estiver, maior ele é. Quanto mais próximo de sul ele estiver, menor ele é. Ora, no dia 21 de junho o Sol põe-se bem próximo de noroeste. Mas se nós agora avançarmos no tempo até mais ou menos à altura do equinócio, portanto vamos para o dia 22 de setembro, reparem o que é que acontece. Eu vou acelerar aqui um bocadinho o tempo para vermos o Sol a pôr-se. Reparem onde é que o Sol se está a pôr neste dia. E como podem ver, no dia do equinócio é o dia em que ele se põe praticamente a oeste. Se continuarmos a entrar pelo outono, o Sol vai-se dirigindo cada vez mais para o sudoeste, aliás. E por isso os arcos que vai descrevendo são cada vez menores e o Sol passa cada vez menos tempo acima do horizonte. Aliás, podem comparar que no dia 22 de setembro, no dia do equinócio, o Sol vai-se pôr por volta das 19h30. E, no entanto, vamos agora voltar ao dia do solstício, o Sol põe-se bem próximo das 9h10, 9h11. Ele está ali quase, quase, quase a pôr-se. Isto é a hora em que o Sol se põe aqui na cidade do Porto. O céu que eu vos vou mostrar é o céu da cidade do Porto, mas ele não muda muito para o resto do país. Bom, vamos então avançar no tempo, porque nós queremos ver o céu do anoitecer e da noite. Não nos interessa muito o céu durante o dia. Conforme o Sol se vai a ponto, podem ver aqui surgir o planeta Vênus. Lembro novamente que este é o céu do dia 21 de junho. E já está a ficar de noite. Deixa eu acelerar mais um bocadinho. Vênus, como podem ver, põe-se por volta das 22h45. Está ali mesmo a pôr-se a esta hora. Bom, e vamos começar agora por uma coisa simples, que é aquilo que podemos fazer todos os dias no início da noite, e é tentar orientar-nos no céu. Ora, nós temos aqui os pontos cardeais. É fácil nos orientarmos quando temos os pontos cardeais. Mas se eu estirar e fizer muito rapidamente uma grande rotação... Bom, a dada altura já não sabemos para que lado é que estamos virados. Por exemplo, neste momento estamos a ver a Lua. Mas não sabemos em que direção é que está. Felizmente, nós conseguimos resolver isso. Mas para isso precisamos de conhecer algumas constelações. As constelações são estes desenhos que nós podemos imaginar com as estrelas do céu à noite. Estamos a ver aqui algumas delas. A Lua, por exemplo, está aqui na constelação da Balança. As constelações do Hemisfério Norte, em grande parte, devem o seu nome à mitologia grega. E para encontrar a direção do norte, nós precisamos apenas de duas destas constelações, que são as ursas. A ursa maior e a ursa menor. Bom, falei-vos dos gregos, falei-vos da mitologia, e muito rapidamente quero-vos falar da mitologia das ursas, em particular porque é que estas ursas têm caudas compridas. A lenda, a mitologia grega, diz-nos que esta ursa era uma das amantes de Zeus, como vamos ter a oportunidade de ver, ele tinha várias, e a ursa menor era o filho desta amante. Para proteger a amante da ira da sua mulher Hera, Zeus transformou a amante em ursa. O filho, já mais velho, andava a caçar e viu uma ursa enorme que queria caçar e que, sem saber, era a mãe Zeus, para impedir que tal acontecesse, transformou também o filho num urso. Só que, para ter a certeza que os protegia da sua mulher Hera, ele agarrou os dois ursos por aqueles pompons, que normalmente os ursos têm na cauda, rodou-os com muita velocidade por cima da cabeça e atirou-os para o céu. Ora, enquanto estava a rodá-los por cima da cabeça, os pompons foram sendo esticados, 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 até que ficaram estas caudas compridas das ursas. Bom, mitologia à parte, vamos usar a ursa maior para encontrar a ursa menor e a estrela polar. A estrela polar, por uma enorme coincidência, está praticamente alinhada com o eixo de rotação da Terra, e, por isso, indica-nos sempre a direção do norte. Dito de outra maneira, a estrela polar está praticamente por cima do polo norte da Terra. Bom, para encontrar, a ursa menor está nesta direção e, como podem ver, ela é composta por estrelas pouco brilhantes. Felizmente, a ursa maior tem várias estrelas muito brilhantes, em particular estas sete, as três que fazem a cauda e as quatro que fazem uma espécie de um retângulo achatado. E com estas sete, que se conseguem ver praticamente de todo lado, mesmo de céus com muita polícia luminosa, nós conseguimos encontrar facilmente a estrela polar. O truque é o seguinte, agarramos nas duas mais afastadas da cauda, contamos a distância entre elas cinco vezes em linha reta e sempre na direção em que parece apontar a cauda da ursa. Ora, se fizermos isso, vamos ter uma, duas, três, quatro e cinco e chegamos à estrela polar. Ora, sabendo a direção da estrela polar, sabemos a direção do norte e voltando a pôr aqui os pontos cardeais, temos então aqui a direção norte. Já agora uma pequena curiosidade, a palavra grega para urso é Arctos e daí o nome da zona do planeta que está por baixo da estrela polar, por assim dizer, que é a zona do Ártico. Bom, vamos agora saltar aqui um bocadinho no tempo. Vamos até ao dia 5 de julho. E porquê este dia? É que o dia 5 de julho é o dia do Afélio. O Afélio é o dia do ano em que a Terra está mais longe do Sol. Convém referir que se a causa das estações do ano fosse a distância da Terra ao Sol, significava que nesta altura deveria ser inverno. Ora, isso é verdade para o hemisfério sul, mas não para o hemisfério norte. E por isso, a causa das estações do ano não é a distância da Terra ao Sol, mas sim a inclinação do eixo de rotação do nosso planeta. Nesta altura, é verão no hemisfério norte, porque é o hemisfério norte que está mais inclinado na direção do Sol, recebe os raios de Sol mais perpendiculares, o Sol passa mais tempo acima do horizonte, e por isso, esta zona do planeta aquece mais. Bom, já estamos no Afélio, são quase onze da noite, podemos olhar aqui nesta direção, onde temos uma espécie de um W, nesta altura aparece um W, noutras alturas do ano vai estar de cabeça para baixo, pode parecer um M, e esta é a constelação de Cassiopeia. Cá está ela. Ora, aqui na zona onde está a Cassiopeia, provavelmente conseguem ver uma nuvem que nos cruza o céu de uma ponta à outra, isto é uma parte da nossa galáxia, a Via Láctea. Basicamente, quando olhamos para o céu e vemos pontinhos luminosos, estamos a ver estrelas da nossa galáxia, mas apenas as estrelas mais próximas de nós. Só essas é que conseguimos distinguir como estrelas individuais. o resto da Via Láctea, que é composta por quase 200 mil milhões de estrelas, são estrelas mais distantes, cuja luz, quando chega até nós, já está longe o suficiente para nós não conseguimos distinguir pontos individuais. Então, essa luz chega toda junta, toda espalhada, toda misturada, na forma desta nuvem que nos cruza o céu de uma ponta à outra. Bom, podemos ir agora à procura de outras constelações, vamos ligar aqui algumas delas, e por exemplo, mais ou menos nesta altura, e eu relembro que estamos por volta das 11 da noite, mais ou menos nesta altura, e virado a norte, nós vemos aqui aparecer, debaixo de Cassiopeia, o que parece ser um guerreiro aqui com o seu capacete. eu vou novamente dar aqui um salto no tempo, vamos agora para o dia 12 de Agosto, e a razão por que estou a fazer isso é para podermos ver bem este herói, como podem ver ele tem aqui uma cabeça de espada na mão, não é uma cabeça qualquer, este é Perseu, mais um semideus filho de Zeus, e ele tem na mão a cabeça da medusa. Ora, a história de Perseu está ligada à história da princesa Andrómeda, filha da rainha Cassiopeia, Andrómeda aparece aqui acorrentada no céu, porque ela foi sacrificada aos deuses para salvar o seu país do monstro marinho Cetos, a baleia. Aqui o nosso herói Perseu não achou piada nenhuma a isso, por isso foi cortar a cabeça da medusa, um ser mitológico que transformava quem olhasse para ela em pedra, e foi isso que fez, mas com a baleia que ameaçava a princesa Andrómeda. Ora, é nesta zona, na zona de Perseu, que nós vamos encontrar na noite de hoje, e novamente eu lembro que estamos no dia 12 de agosto, na noite de hoje vamos encontrar o radiante da chuva de meteoros das Perseidas. As Perseidas são uma das mais importantes chuvas de meteoros, ou como são vulgarmente conhecidas chuvas de estrelas, de todo o ano. Em sítios com céus escuros, ou seja, sem poluição luminosa, esta chuva pode chegar aos 100 meteoros por hora. Nas cidades, regra geral, nós conseguimos ver cerca de 10% deste valor. Portanto, se estiverem, por exemplo, aqui na cidade do Porto, onde eu me encontro, em princípio, poderão ver até 10 meteoros por hora. De qualquer das maneiras, mesmo que estejam numa cidade, isto é um bom dia para ficarem de papo para o ar, logo a seguir ao anoitecer, para tentarem ver alguns meteoros cruzar o céu. não precisam de ficar necessariamente virados para a zona do radiante, este é basicamente o ponto de fuga dos meteoros. E isso acontece porque a Terra está a atravessar o rastro do cometa Swift-Tuttle. O cometa Swift-Tuttle é um cometa bastante grande, ele tem um núcleo com cerca de 26 km, por comparação o asteroide que terá aniquilado os dinossauros teria cerca de 10 km, portanto, era bem mais pequeno. E o que está a acontecer é que a Terra está a atravessar o rastro deixado por este cometa e podem imaginar que a direção para onde estamos virados agora, onde está o radiante das Perseidas, é simplesmente a direção do nosso parabrisas, do nosso carro cósmico que está a atravessar como se fosse uma nuvem de mosquitos, os mosquitos estão a ficar esborrachados contra o nosso parabrisas, mas não quer dizer que eles fiquem todos exatamente na mesma direção, exatamente no mesmo ponto, portanto, eles ficam espalhados ao longo de todo o parabrisas, mas, se fizerem um ponto de fuga, ele vai ter ao mesmo sítio e neste caso seria esta direção. Ora, perdão, na noite de hoje, na noite do dia 12 de agosto, não vamos ter a Lua a chatear-nos as observações, normalmente o Luar dificulta a observação de meteoros, mas, no dia de hoje, vamos ter a Lua num crescente muito fino, ou seja, vai eliminar muito pouco o nosso céu e a Lua Nova foi apenas quatro dias antes, portanto, é um crescente que não vai afetar muito as nossas observações. Bom, antes de irmos embora desta zona, vamos agora virar-nos aqui na direção de Andromeda, e eu vou pôr aqui os desenhos com risquinhos para ser um bocadinho mais fácil a observar o próximo objeto que vos quero mostrar. Temos aqui ao lado o quadrado do Pegasus, depois temos então aqui a representação de Andromeda. Ora, sem os risquinhos, vocês podem imaginar o desenho de Andromeda quase como sendo um dente ou até um corno, portanto, ele começa aqui na estrela Al-Feratz e depois vem por aqui e por aqui ou seja, faz aqui uma espécie de um dente ou de um corno. Ora, a partir desta estrela mais brilhante nós temos um conjunto de dois, dois conjuntos de dois e três conjuntos de duas estrelas. No segundo destes conjuntos, se nós continuarmos para cima neste caso, sei que cima é um conceito relativo, mas a posição em que a constelação vai estar a esta hora podem pensar mesmo para cima. Se formos para cima vamos encontrar ali o que parece ser uma nuvenzinha muito pequena, muito teno. Na realidade não é uma nuvem, mas sim a galáxia de Andrómeda. Embora ela pareça pequena a olho nu, na realidade não é. Esta é a maior galáxia aqui das redondezas. As galáxias de Andrómeda, a galáxia M33 e a nossa galáxia são as três maiores do grupo local de galáxias. Olhar para Andrómeda é quase como ver a Via Láctea ao espelho. As duas galáxias são mesmo muito parecidas, são galáxias espirais, embora por estar quase de perfil não dê para ver muito bem que isso é o caso da galáxia de Andrómeda, mas além disso elas ainda têm duas pequenas galáxias satélite, nós conseguimos ver uma delas aqui, a outra é um bocadinho mais difícil de ver, assim como a Via Láctea tem a grande e a pequena nuvem de magalhães. infelizmente para nós as nuvens de magalhães só são visíveis no hemisfério sul. Bom, mas não podíamos falar do céu de verão sem falar de um conjunto de três estrelas extremamente brilhantes que se veem bastante altas no céu já nesta altura de agosto, mas se calhar vou avançar mais um bocadinho no tempo vamos até ao dia sei lá 25 de agosto por exemplo e vamos mesmo para o anoitecer. Ora, mesmo ao anoitecer e praticamente por cima das nossas cabeças eu agora vou-nos pôr como se estivéssemos a olhar mesmo para cima praticamente por cima das nossas cabeças ao anoitecer nós vamos encontrar um trio de estrelas que parecem formar um enorme triângulo. Este é o triângulo de verão composto pelas estrelas Vega Altair e Deneb. Ora, Vega é a estrela mais brilhante da constelação da Lira perdão Altair é a estrela mais brilhante da constelação da Águia e Deneb é a estrela mais brilhante da constelação do Cisne. Estas três formam então o Triângulo de Verão O Triângulo de Verão era muito importante para os índios norte-americanos porque quando chegamos ao outono e eu agora vou mesmo para o dia do equinócio de outono no dia do equinócio se repararem estas três estrelas parecem uma autêntica seta a apontar praticamente para sul era nesta altura que os índios sabiam que estava na altura de migrar para céus perdão para terras mais quentes porque vinha aí o tempo frio bom e mais ou menos a meio do Triângulo de Verão nós vamos encontrar a estrela Albireu Albireu a olho nu parece apenas uma estrela no entanto quando nos aproximamos vemos que na realidade são duas estrelas estas duas estrelas têm cores diferentes nós só conseguimos ver este par de estrelas como duas estrelas separadas com um telescópio mas conseguimos ver que elas têm cores diferentes uma mais branco azulada outra mais amarelada ou até avermelhada mas mais amarelada ora a cor das estrelas é uma indicação da sua temperatura e por isso nós sabemos que a estrela mais azul é uma estrela mais quente enquanto que a mais amarelada é uma estrela menos quente bom e para terminarmos esta viagem pelo céu quero apenas mostrar-vos duas constelações que são típicas desta altura do ano vou-vos também chamar a atenção para a posição aqui da mancha da Via Láctea já vão perceber qual é a relação com estas duas constelações são as constelações do Escorpião e do Sagitário aqui estão eles para quem não sabe o que é um Sagitário é um Centauro ou seja um ser metade homem metade cavalo que está aqui com um arco e uma flecha bom infelizmente como os gregos tinham uma imaginação muito fértil é extremamente complicado olharmos para esta direção e vermos um Sagitário por isso eu recomendo que usem as estrelas mais brilhantes e procurem um bolo de chá ora reparem tem aqui a tampa do bolo a pega o corpo e finalmente o bico do bolo ora do bico parece sair esta nuvem que é a mancha da Via Láctea depois temos aqui ao lado a constelação do Escorpião tem esta estrela bastante brilhante chamada Antares é uma estrela avermelhada do corpo do Escorpião sai a cauda retorcida que acaba no espigão venenoso e é mais ou menos aqui nesta zona que nós vamos encontrar o centro da nossa galáxia a Via Láctea não é por acaso que é na direção do Sagitário e do Escorpião que a mancha da Via Láctea é mais brilhante do que em todo o resto do céu bom e é aqui com o Escorpião e o Sagitário que me vou despedir de vocês espero que tenham gostado desta breve viagem pelo céu de verão e observem o céu e o céu e o céu e o céu e o céu Obrigado.